Belo Horizonte começou a surgir em 1701, com a fundação Arraial Curral del Rey. Em 1893, a cidade foi escolhida para ser a capital mineira. A partir daí, entre os anos de 1894 a 1897, a capital foi a primeira cidade brasileira moderna planejada. Só então, em 1901, que a cidade foi nomeada de Belo Horizonte. Desde então, a cidade foi se expandindo e hoje conta com nove regionais e diversos pontos turísticos, como a Praça da Liberdade, onde reúne vários museus gratuitos, a Lagoa da Pampulha, onde tem um conjunto arquitetônico maravilhoso, o nosso fervoroso mineirão, onde tem o clássico cruzeiro e atlético, o centrão de BH, com o pirulito da Praça 7 e dentre outros pontos. Mas... Uma cidade não é constituída apenas de pontos turísticos. Sempre tem aquele lugar mais distante ou mais desconhecido, que vale super a pena conhecer. E o vídeo de hoje é esse. Lugares não tão conhecidos, mas que vale a pena conhecer. Vou mostrar para vocês alguns pontos de Belo Horizonte muito legais. Esse vídeo faz parte do desafio Melios. O Melios é o maior site de cashback do Brasil, onde você faz compras online e pode ter uma parte do dinheiro de volta. O site Melios está sempre reinventando a maneira dos clientes fazerem compras. E hoje eu vou mostrar uma maneira de se reinventar na sua própria cidade. E como vocês viram, gente, hoje é dia de adrenalina aqui em Belo Horizonte. Eu estou aqui na pontinha do Belvedere, no bairro Belvedere, e a gente está realizando o rapel e pêndulo humano. Tem um grupo aqui em Belo Horizonte que eles vêm todo fim de semana. E, gente, o esporte é gratuito. É só você chegar aqui, conversar com a galera e se divertir. Bom, gente, já estou toda equipada. Falta só a cadeirinha, vai ficar paciente, toda cheia de GoPro, vai gravar de vários ângulos para mostrar para vocês. Estou nervosa? Muito nervosa! Mas vai dar tudo certo e vou mostrar tudinho para vocês. é quatro, é três, é dois, é um, é pedro! Gente, acabei de voltar. Eu estou se tremendo até agora. É surreal, é inexplicável. Vocês têm que vir para poder sentir, gente. Não tem como explicar. É libertador, não é, Laís? Nossa, é muito, gente. A Laís também foi. Gostei demais, gente. Muito bom. Libertador. Libertador. Exatamente, exatamente. Força, fé. Muito bom. Bom, agora que a adrenalina baixou um pouquinho, nós vamos fazer um lanche. E uma coisa legal do Mellius, que você pode comprar em supermercado e aí você cadastra o código do supermercado e tem um cashback de volta. Aí a gente comprou um lanchinho aqui. Como aqui é de graça, né? Então você economiza comprando lá no Mellius e tendo dinheiro de volta. Então é bem legal. Mellius e tendo dinheiro de volta. Bom, gente, agora para recuperar as energias que a gente gastou lá fazendo rapel, pêndulo humano, estou aqui no mirante do Belvedere. É um mirante muito lindo, gente. Como vocês podem ver, dá para ver a cidade toda. E é bem pertinho da ponte onde a gente estava. É uns 5 minutinhos, então é bem próximo. E, gente, a ponte é linda. É muito bonito. Dá para ver a cidade todinha. E, gente, a ponte é linda. Você gosta de lugares bem fofos, que são bem vintage, bem personalizado? Nossa próxima parada é o Chá com Arte. Vou mostrar para vocês o espaço, gente, que é uma gracinha. Cada cantinho é bem especial, dá para você tirar foto, ficar bem aconchegante, trazer seus amigos. É um lugar muito especial para mim e eu resolvi mostrar para vocês, já que não é tão conhecido aqui em Belo Horizonte. Eu recomendo o Chá com Arte porque é um local que você se sente como se você estivesse. É uma reunião de família, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem, sua gente, artista, por todo lado. É como se você fosse para um lugar onde não é para você registrar, é para você guardar na memória. Lembra muito casa de mãe, de vó. Bom, gente, aqui no Chá com Arte é assim, igual as meninas falaram. É igual casa de vó. A gente se sente confortável, a gente se sente aconchegante. É um lugar muito bacana, transmite muita paz. Então, você está num dia que está estressado, que está cansado, passa aqui um tempinho, você vai gostar. A Márcia faz umas comidas deliciosas, tem pão, tem torta, tem bem casado, tem cada doce maravilhoso. E um cardápio bem variado mesmo. Belo Horizonte é conhecida como a terra dos bares, a terra do pão de queijo. Hoje eu estou aqui no bairro da Savasse, onde tem vários bares. É o ponte dos mais novos ao mais velhos. Existem bares de diferentes tipos para todos os gostos. É um bar mais rock, bar mais sertanejo, é para todos os gostos. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui e eu vou finalizando o vídeo por aqui. Existem vários pontos turísticos em Belo Horizonte. Não dá para mostrar todos os pontos turísticos. A ideia do vídeo hoje era mostrar lugares diferentes mesmo que você pode conhecer e explorar na cidade. Além disso, Belo Horizonte tem várias atrações, tanto gratuitas como não. Existem vários piqueniques. Eu já fui em dois piqueniques maravilhosos. Vou deixar aqui também algumas filmagens. Existem outras atrações, atrações de música, teatro. Então, é só explorar mesmo. Eu vou deixar alguns links aqui do calendário, onde você pode acompanhar todos os eventos de Belo Horizonte, tudo o que acontece em BH. E vou deixar também aqui os pontos de todos os endereços que eu fui para você também ir e explorar. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Vou deixar o link aqui para vocês votarem em mim no site do Melius. Deixa lá o seu voto que você vai estar concorrendo também a prêmios. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que vão ter outros vídeos desse estilo também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, gente. E é isso, gente. Tchau, tchau.